Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um tipo de cara que você deve correr, na verdade que você deve evitar, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá certo? E ó, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila Murta, experta em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair e viver o relacionamento do jeitinho que você merece. Então bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. O tipo de cara que você deve evitar é o cara que acabou de terminar. Sabe aquele cara que acabou de sair de um relacionamento, principalmente se esse relacionamento é um relacionamento longo? É um relacionamento de anos? É um casamento? Tem filho envolvido e trelelê? Por que que você deve evitar? Porque geralmente o cara que acabou de terminar, olha, eu tô falando geralmente, eu não tô falando que são todos os caras, tá? Mas geralmente o cara que acabou de terminar, ele é um cara que tá muito suscetível a ainda ter contato com a ex, tá? Ainda tá em dúvida se ele tomou a melhor decisão, se foi bom mesmo ele ter terminado, se ficar solteiro é a melhor alternativa, né? Então ele pode tá perigando ali de voltar com a ex ou completamente o contrário, é um cara que saiu de uma relação que foi muito cansativa, que foi muito desgastante com a relação que já não tava dando certo com a pessoa que ele já não gostava mais, enfim, deu o ponto final dele lá. E aí, esse cara agora quer o quê? Ele quer aproveitar a vida de solteiro, ele quer ver o que que tem disponível pra ele, ele quer medir o mercado, digamos assim, né? Quais são as oportunidades, quais são as possibilidades, quem ele vai conhecer, ah, ele vai tentar reconectar contatinhos do passado, aquelas pessoas que ele tinha interesse e que ele não tinha oportunidade de chegar, de conversar. Então assim, é um cara que, sabe, ele tá tipo no playground, na teoria, né? Depende do cara. Mas assim, de modo geral, esse cara vai querer avaliar muita coisa. Então dificilmente é um cara que vai tá aberto a viver um relacionamento. E geralmente, quando o cara sai de um relacionamento e já engata em outro, é como uma fuga pra fugir do luto do término, né? Ele sente aquele vazio de que, nossa, aquela pessoa ocupava esse espaço aqui. Aí ficou o vazio. O que que ele quer fazer? Substituir com outra. E geralmente, quando esse cara, né, tenta substituir uma pessoa com a outra, é o tal do relacionamento rebote, pra fugir desse conflito de lidar com essa parte fragilizada, né? De ficar sozinho, de estar solteiro, de não ter ninguém, de não ter aquela pessoa namoradinha ali. Esse relacionamento rebote, geralmente, é só uma máscara pra fazer com que esse cara se distraia dessa dor do término. Pra que ele não tenha que lidar com isso. Então ele tira toda a atenção que ele ia dar pra esse vazio que essa ex deixou. E ele acaba passando isso. Seja na pegação, seja ficando com a pessoa, né? E aí, à medida que ele tá conhecendo essa pessoa nova, tudo é novidade, tudo é legal, tudo é bacana. Nos primeiros encontros, não é tudo muito incrível? Sei lá, conversando, é aquela coisa, nanã. Os conflitos aparecem quando? Na convivência, no dia a dia, à medida que a coisa vai ficando mais séria. Então, às vezes, esse cara quer até assumir um relacionamento sério pra falar que tá bem, pra falar que superou, pra mostrar que saiu por cima. Entende? Então existem N razões pra isso acontecer. Pode ser que esse cara, de fato, esteja interessado em você, que ele queira um relacionamento sério com você, que com você tenha acontecido algo mágico, incrível e sensacional. Pode ser. Mas é a minoria. É a minoria. As chances de você investir em um cara que não tá pronto, não tá preparado e não tá disponível para um relacionamento sério, são grandes. E aí você vai lá, se envolve, o cara é todo incrível e tal, ainda vem com aquele papinho, né? Sempre tem aquele papo. Ai, a minha ex era muito complicada. Nossa, e aquele de coitado. Ai, nanã. E você vai lá com o sol, sabe? Aquela coisa? Aí você fala, nossa, ele não merecia. Aquela ex é uma mala. Ele é um cara incrível. Eu não merecia estar com ela. Eu vou cuidar dele. Entende? E aí, o que que acontece? Enquanto você tá preparada pra viver esse relacionamento, esse cara, além de não tá preparado, ele ainda tem aquela bela desculpa. Acabei de terminar. Eu não tô pronto pra um relacionamento. Eu tenho trauma. Ai, espera mais um pouco. É tudo muito recente. Eu não acho legal já enrolar um relacionamento com outro. Então, vou ficar aqui mais de boa, que eu não quero ninguém fofocando a minha vida. Eu não quero que ninguém fique sabendo, que ninguém sabe, ninguém estraga. E nananã. Toda aquela resenha que a gente tá cansada de ouvir, aquela enrolação, aquele tititi, sabe? E você, que tava ali 100% preparada pra viver uma relação, tem que ficar se escondendo, tem que ficar com a relação mais ou menos, tem que ficar se colocando em banco de espera. Aliás, tem não. Você acaba fazendo isso, por quê? Porque você acha que esse cara é o... É o amor da sua vida. É o cara mais incrível. Entende? Então, assim, o ponto é, pode acontecer desse cara viver um relacionamento com você? Pode. Mas eu não contaria com isso. Por questão de probabilidade. A chance de você quebrar a cara, se envolver, é muito grande. Tá? Então, evite, se possível, evite se envolver com um cara que acabou de terminar. Um cara, né, que tá ali tentando entender o que aconteceu, aí você entra pra bagunçar tudo, aí vira uma... Entendeu? Porque no final das contas, você acaba sobrando. Você acaba, né, se envolvendo, se machucando, se apegando por uma pessoa que não tá no mesmo ritmo que você, não tá no mesmo momento de vida. Enfim, é muito, muita, muita entrega pra pouco retorno. Entende? Me conta aqui nos comentários. Você já se envolveu com um cara que tinha acabado de terminar? Qual foi sua experiência, né? Algumas pessoas podem ter experiências boas, sim. Mas, de modo geral, quando dá ruim, dá ruim com força. E é doloroso. É triste, né? Às vezes o cara tá lá falando mal da ex, quando vai lá, tá ele com a ex de novo. Ou então tá a ex rondando, aí tem contato com a ex e tá trocando ideia com a ex, tá? Liga o alerta. Se o cara que você tá ficando, ainda fica de tititi com a ex, fica trocando ideia, esquece, tá? Não está disponível. Por mais que ele seja solteiro, ele não está disponível emocionalmente pra você, tá bom? Aproveita pra compartilhar esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? E ó, vou aproveitar pra te fazer um convite especial pra você que ainda não é minha aluna da FPM Academy, que é a minha plataforma de desenvolvimento pessoal voltada pra mulheres que querem se tornar a sua melhor versão, tá bom? Pra você que quer virar a chave, mudar de mentalidade, se sentir mais segura pra se relacionar e viver uma vida de abundância, é só clicar no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Um beijo grande e até a próxima!